A porca tá bonita, pessoal, e tá parida. Parida com 13. O senhor acabou de comprar? Acabei de comprar. Pagou quanto? 2.100 reais. Mas aqui foi um preço bom, né? Foi bom demais. Teve o chorinho, né? Ah, teve o ajeitadozinho. Com ajeitado fica melhor. Tá levando pra onde, cidadão? Pra aqui, pra Caruaru mesmo. Olha que bonito, gente. Nada pra render barato. Só tá com moeda. É, mas o senhor não tá revendendo, não, né? Não, isso é pra criar mesmo. Tá de quanto é que, cidadão? Já foi vendido já, meu amigo. Foi vendido já. Mas aqui foi rapidinho, né? Foi, foi. Mas a gente tem o chorinho, né? Pra vender, né? Ah, teve o ajeitado. Teve o ajeitado. O ajeitado saiu de quanto? A média hoje de 12, né? No cabelo, como se diz, né? O pessoal ainda pede um descontozinho, né? Ainda pede um desconto ainda. Pede um chorinho. Ia de leis, né? Ia de leis, é. E essa maior ajeitada é uma média de 8 a 9 o quilo, né? Agora tá uma porcada. Uma porcada de luxo. Aí, pra quem tá comprando aí, tá ganhando mais do que o criador. Mas o machante... O machante aqui tá ganhando bem. O machante tá ganhando o pacote de bolacha todo, né? É, ganhando o açúcar bem, bem reforçado, né? Já o vendedor... Aí fica mais pra contar a história. O vendedor tá tomando um cafezinho simples. Simples. Sem o açúcar. Mas vai escapando, né? Vai escapando. Dá pra todo mundo, né? Qual o contato, patrão? Não tenho contato, não. Eu trago em vez de quando, só. Quem quiser comprar, vem a Caruaru. Vem a Caruaru. É o lugar de comprar e vender. Comprar e vender. Tá de conta aqui, patrão. O bicho tá meio bravo, né? Tá bravo, o bicho tá bravo aí. Rapaz, tá de conta aqui, Estadão? Tá de conta em vez de pouco. Aí, seiscentos contos aí, ó. Seiscentos. Seiscentos. Rapaz, seiscentos contos? Eu tô com vontade pra ele, pra ele andar multado. Eu tô com vontade pra ele levar pro sítio, pra ele fazer um cavalinho dele, pra ele andar multado. Você só quer fazer do porco um cavalo. É. O bicho é forçante. Olha lá, o bicho tá bravo, hein? É forçante. Muita força, viu? Tá de conta a porcada aqui, patrão? A porcada aqui com a pisada dele. Ah, é cidadão. Tá de quanto quilo? Tá de... Hoje tá barato. Eles querem a onze. Só querem a onze, hoje tá barato. Mas nós vamos vender. Bagazinho. Só ganhar pra ver se vende. Chorar o negócio aqui, pra ver se vende, sem não vender, ponto. Tem que ter o chorinho, né? Tem o chorinho. Venha pra cá, que aqui não sai sem comprar, não. A de quanto é que? Foi que aqui tá de três pontos. É caro, o cara. Qual o contato? Oito sete, nove nove um, nove quatro, quarenta sete e um. Vai lá de ver nós no YouTube, vai lá de ver nós no YouTube. Olha isso aí, 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 olha isso aí. É, tá pedindo, tá pedindo um ajeitado, né? É, um ajeitadozinho, o homem é bruto. O homem tá meio duro na queda. Meio duro na queda. O homem tá reconversando, hein? É. Tem que ter um chorinho, hein? O homem é de vinte pontos, o homem é de vinte pontos pra ganhar, olha. Vai ter uma briga de foice. É, uma briga de foice, era sabido demais. Ah, o homem é sabido. O homem é sabido. Olha aqui, Brasil. Tá de quanto é esse suíno, patrão? Isso aí foi setecentos. Rapaz, agora tá uma bolinha, né? É, bolinha. Ah, o senhor vai bater. Vou bater, é uma gracinha. Olha aqui, gente, vai ter uma carne de luxo, né? Carne de açougue, é. Primeira, volta verde. Quem quiser comprar, pode... Pode vir comprar, tem setecentos, é de sete pontos aqui, preço de promoção. Mas tem uma ajeitada. Não, tem, tem o quebra-gai. Tem que ter o do gato, né? É. Olha aqui, pessoal. É a primeira. É, e quem quiser, vai pra Agrestina. Vai pra Agrestina, não compra lá. Quem quiser, é do porco. E aí? E aí? Tá de quanto é que é a porcada? Aqui, meu filho. Aí, as pecaremia é boa, né? A seiscentos reais. Rapaz, agora tá filé, né? É, aí tá a primeira, viu? Tá pesando quanto? Quase uns quarenta e cinco, a cinquenta, né? É, mas tem um ajeitadozinho. É, ajeita demais, ajeita, ajeita. É, e quem quiser, vem pra Caruador. Vem pra cá, comprar o que é bom. E aí, Major? Tá de quanto aqui? Isso aí é trêscentos e oitenta, cara. Macaco que foi que bom. Pessoal tá querendo ajeitado, né? Tá querendo ajeitado, não ajeita. Aqui tem ajeitadinho. Na hora. Palavra de reino. É nada, é nada. Tem que ter, tem que ter um chorinho, né, Cidadão? Olha aqui, rapaz. Qual o contato? Oitenta e um, nove, 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 dez, nove, dois, zero, sete. Pode ligar. Pode ligar toda hora. Pacada boa. Tá de quanto aqui? Esse daqui é a cento e setenta. Cento e setenta, coisa boa. Mercadoria extra. Pacada número um. E aí, a duzentos e vinte. A duzentos e vinte, uma rota aí. Patrão tá achando meio caro. Tá, tá meio caro. Esse aí tá meio caro. Esse aí tá sabido, ele é sabido. Ah, rapaz, o Sandro... O Sandro é... Tá meio bravo. Tá meio bravo, tá. Olha aqui. Mas vai conversando, ele tá bravo. É. Ele é massa. É dois Sandros. Sandro por Sandro. Ah, rapaz, deu certinho. É, deu certo. Olha aí, eu acho que é dois sabidos, né? É, dois sabidos. Nós faz ligeiro. Nós, quem tem mercadoria, preço bom é nós na feira, com fé em Deus. Nós tanto vende como compra. O caba liga pra vender e liga pra comprar. O pai, o Romo é desenrolado, hein, Sandro? É mais desenrolado do que eu ainda. É, ele é mais desenrolado. Acho que ele tá vendo pro senhor mesmo, hein? Quem tiver pra vender, só é ligar que nós vamos lá, comprar na hora. E até troca, né? Nós vende, nós compra, nós troca. Todo jeito, nós negociamos. Caber do negócio. Eu vou aprendendo com ele, que ele tá... É, mas chega lá, né? É, chega lá, eu chego lá. Ele diz que tá aprendendo, senhor. Com fé em Deus, ele tá aprendendo. Ele tá aqui perto de Deus pra aprender. Agora, todo mundo diz, porque eu sou bom pra comprar e bom pra vender. Tem que ser bom no negócio. Dá pra acabar ganhar qualquer coisa, vende e deixa o criador ficar feito também. E a pega do porco? A pega do porco foi boa, foi boa. Pega do porco, dois lugares pra Altinho e um pra Cachoeirinha. Muito boa a pega do porco. Quem tiver pra vender, só é ligar que nós vamos na hora comprar. Olha o contato. O contato é 96, 88, 86, 92. Aqui é assim, vende, compra, troca. O importante é negociar, com fé em Deus. Vamos trabalhar e vamos viver a vida. Tá de quanto aqui, senhor Lennon? Olha, toda aquela porca pra vender é 180 reais, tudo. Agora, pra Cachoeirinha, 220. Mas tem um chorinho, né? Tem um chorinho, tem um chorinho. Tudo é. Qual o contato? 92, 73, 71, 73. Olha, o pessoal tá querendo ajeitar dali, olha lá. Tá pra arrumar, tá pra vender. Tá de quanto aqui, padrão? Ah, 180. Qual o contato? Só vindo na feira agora, só vindo na feira. Tá de quanto aqui é a borregada? A borregada é dela aí, senhor Lennon. Tá de quanto a borregada? Tá de 270, meu. 270? É. Mas tem chorinho, menino? Tem, meu. Qual o contato? Aquilo ali tem um mói pra vender filme ali, meu. Qual o contato? É, 91, 66, 59, 82. 270 reais. É, mas tem que ter o ajeitado, né, padrão? Exatamente. O ajeitado faz negócio, né? É, se o cara bater o prego, aí dá na pega. É, dá certinho. Vem cá. Chega pra cá. Tá de quanto bonitão, padrão. 1.500 reais. Rapaz, agora aqui é de luxo, né? É, isso aqui é a capa da feira, né? Tem esse bode aí também, documentado. Eita, rapaz, o bode não fica atrás, não. Então, 1.500 reais também o valor do bode. Rapaz, agora o bicho tá gordo, né? Aí tem documento. Muita raça. Muita raça. Mas tem um chorinho, né, vendedor? Tem, tem, né? É o essencial do comércio, né? Rapaz, agora os carneiros, olha. Aqui é coisa linda, né? Olha aqui, rapaz. Coisa linda aí. É, parece que foi feito à mão, né? Positivo. Foi feito do alto do Moura. Aqui é bonito, né, Estadão? É bonito, é. Mas olha lá. Tá de quanto? 1.500 reais cada um. É, cada um, né? Cada um. Ah, meu querido Severino Gaia. Cada um a 1.500 pontos. 1.500. Agora é bonito, né, Estadão? É bonito também. Isso aí é pro fazendeiro. Tem que ser fazendeiro mesmo. Fazendeiro. Ó, o vendedor chega e tá dando risada. Muito bem. Qual o contato, vendedor? 9.842.78.70. Henrique de Fazenda Nova. É nordeste rural. É animal de luxo, né? Sem sobra de dúvida. Aqui é a capa da revista aqui do Matuto, né? É Henrique aí. Agora é bonito, né, Estadão? É. É coisa de luxo. Rapaz, tá bonito igual uma noiva, né? Nem todas as mulheres é bonita, nem o carnê dele. Olha. E é moncinho, né? É bem moncinho. Bem moncinho mesmo. E novos? É, o pessoal tá dizendo, olha lá. É animal de luxo, rapaz. Tá todo mundo olhando, Estadão. É muito bom. Já botaram o preço? Já. Colocaram a R$ 1.300,00. Eu não veria um. Chegou perto. Chegou perto. É porque, na verdade, às vezes você pede R$ 2.000,00, R$ 1.800,00. Esse é o preço de vender, R$ 1.500,00. Já é o limite. E são novos, eles têm em torno de 10 meses, eles têm. Tá pesando quanto? É, eles estão em torno de 35 quilos. Eu pesei eles agora há pouco, ele estava com 34 quilos. Dentro de menos de 35. É animal de luxo. R$ 1.500,00. É, rapaz, o patrão parou pra olhar, né, Estadão? Muito bom. Agora é de luxo. Se olhar é de luxo, é a primeira, mercadoria de primeira. Olha aqui, gente. É borrego novinho, né? É. Procedência, né? Repita o contato. R$ 9.42,00, R$ 1.78,00, R$ 1.70,00. O acaba pode não vender, mas gente olhando tem muito, né? É bonita, é. Ó, de luxo, é de luxo. Já tá chegando a dinheiro ali, ó. Ó aí, ó. Já chegou dinheiro, né? Foi. É fazendo de novo, vai fazendo de forte. O cabelo é forte, né, madrão? É ele dentro aqui, ó. Tudo bem esquibado. Ele cheia, tá dando risada ali, ó. É, aí, tá sorrindo à toa. Tá sorrindo os dois ali, ó. Olha lá. Tá de quanto, cidadão? Isso aqui, 450. Tá pesando quanto? 20 quilos. Tá de quanto quilo? Na média de R$ 25,00, R$ 26,00. O pessoal ainda pede o escuro. É, tem um chorinho, né? Tem que ter nessa não. Tem um chorinho. É aquela coisa que quem não chora... Não mama. É desse jeito. Tá de quanto é que o caprino, patrão? Tá de quanto é que o caprino, patrão? Tá de quanto é que a cabra? R$ 650,00, patrão. Mas tem chorinho, não? Tem, tem um choro. Sempre tem, né? Só tem contato. É 92, 16, 75, 35. Pode ligar. Vou curar Orlando. Orlando do bode. De quanto é que é a cabra? Pois não. Essa cabrinha tá R$ 450,00, paridinha, viu? R$ 450,00? R$ 450,00, parida. Só a cabra aí, a borrega rende R$ 120,00. E a cabra tem 10 quilos. 10 quilos a R$ 35,00 dá R$ 350,00. R$ 470,00. Entendesse? Agora extra não, só mostra. Pensa que não, vamos ver. Olha a qualidade dela. Olha a borrega. A cabritinha dele é top de linha. É 989666078. Extra de luxo. Tá de quanto aqui, Estadão? R$ 700,00. As duas. R$ 350,00. R$ 350,00 cada. Acho que tem um ajeitadozinho. Tem um ajeitadozinho, tem um showinho. Tá de quanto aqui? R$ 300,00, tá cabra? Qual o contato? Só na feira mesmo. Procurar. Exato. É, rapaz. E Pedro, Pedro Bodeiro já tá botando quente aqui, né, senhor Pedro? É preço demais. É o que a gente chega no comércio. O comércio não dá pra ajudar a gente, não. R$ 700,00 nesse 3UV, ele só dá pro R$ 900,00. O senhor botou R$ 700,00? R$ 700,00. Botou e tá pegado. Tá pegado e ele não quer vender de jeito nenhum. Só vende pro R$ 900,00. Aí faz o que? É, mas faz o que ele fica rindo, né? Ele não gosta pro faz mirri, não. Ele não gosta pro faz mirri, não. Mas tem um showinho. É, eu ajeitei o showinho, mas não quer chorar, não. R$ 350,00 essa aqui, paridinha. O cabra quer vender pro R$ 650,00, mas até agora não botaram o preço ainda. E essa outra é quanto? R$ 300,00. R$ 300,00. R$ 600,00. R$ 600,00. Então, uma parida, R$ 600,00, uma solteira, como é que fica? Aí não dá pra nós, né? Aí o bicho anda. Pedro do Bode só pra trás, sem comprar nada. Pedro do Bode não aguenta não, né? Pedro do Bode não aguenta não. É, Irlanda Calazães. É muito dinheiro. Roberto Azevedo. Não dá pra comprar não. Porque tem um chorinho, né, vendedor? Tem, tem um chorinho. Se não tiver o choro, não vende, né? Tem que chorar muito pra molhar o lenço. Se não chorar, não vende. Ah, o que faz aqui é feito com o estiprear. Oxe, aqui não tem preço, não. É bem curtinho, né? É bem coquinho. Aí não dá pra Pedro do Bode, não. Mas compra outra vez, né? Agora, esse Pedro do Bode é esperto, né, cidadão? É, começa fraco, mas aqui é muito preço, né? Tem jeito, não. Muito preço. Ele vai ficar rindo, ó. O cara, olha, ele saiu de perto quando a gente bota a preço. Os bichos dele, ele não quer vender. Não gosta de dinheiro, não. Ele sai de perto pra não ver, ó. Ele sai de perto pra não ver, ó. Ele sai de perto, ele nem liga. Ele vai voltar com ele pra ele volta. Tem um chorinho ou não? Tem um chorinho pra nós ou não tem? O chorinho é de quanto? É, mas tem que chorar muito. Pra molhar o lenço tem que chorar muito, chorar o dia inteiro. Pra comprar outro. Pode dar uma choradeira nessa vez. Choradeira demais, ó. É, choro demais, pessoal. É, José Mário Pereira, mas tem que ter um ajeitado, né? Tá de quanto é que o animal, cidadão? Oi? Tá de quanto? Aqui é todo preço, é 600 carneiro de ponta. Mas agora o bicho tem uma lapa de ponta, né? Tem, tem um de pontudo. Respeita ponta. É minha que nem o dono. Olha aqui, o dono ainda tá dando risada ali, né? Já, tá. Não ria não que o caso é sério, né, cidadão? É, é verdade. Tá de quanto aqui, cidadão? Esse cabinho é a partir de 250. 250 reais? Tá pesando quantos quilos? Uns 15 quilos. Tá de quanto quilo? A 25. O pessoal ainda quer ajeitado, né? É, é verdade. E tem que ter. Tem que ter, se não tiver, não vendo, né? É verdade. Tá de quanto aqui, cidadão? Cesséio. A partir de 250. É, o patrão tá... Também tá me observando, né? Se der molinho, o caba entra. E deve ter um chorinho, né, Cesséio? Tem. Tem que ter, né? Eu só chego no lugar certo. É, sempre fica me observando. Quando dá um negócio molho, o caba entra. É. E aqui parece que... Vai sair negócio. Ó, ó, é Cesséio. Aí, Cesséio agora disse, botei o dinheiro no bolso. Foi. Mas graças a Deus já me deu quase tudo já. Graças a Deus, né? É, o precinho é bom e... Tá combinando com o preço as coisas, né? E a gente vai negociando e vai vendo as coisas aí, né? E graças a Deus tá dando certo. Já deu certo já, né, irmão? E quem quiser, venha pra Caruaruco. É, pra Caruaruco. E amanhã, por quê? É, já tá vendo. Tá de quanto é que o bote, Caruaruco? Não, né, comprou aqui. Ah, a senhora comprou, né? Comprei, Cesséio. Paguei quanto no bote? Eu paguei 300 reais. E ele tá gobinho, hein? Vai criar, é? É. Olha, pessoal. Aí teve um ajeitado assim. Não, nada, Cesséio. Eita, vamos bater o prego, foi? E apoio. Aí virou a conta. Qual vendedor foi Bico Seco? Então. Bico Seco, 300 conto, garota. 300 conto aqui, pessoal. Ô, cunhete de terra, vem cá, meu padre. Vem cá, vem. Rapaz, já tá acabando, né? Já, já, só tem dois, Luiz. E foi bom. Tá de quantos modinhos? A partir de 50, hein? De 50 conto? É barato, né? Olha aqui, pessoal. É, Felício Fernandes. Qual o contato, patrão? 9,8,8,2,5,6,4,1. Faz as 50 conto, é baratinho, não é? É barato, é barato, olha aí, ó. Mas tem chorinho, ó. Tem, tem. Pode ligar. Pode, pode. Pagou quantos, Tadão? É dele, Doquinha. 450 é dele ali. Doquinha? É de Doquinha. Pode dar uma briga aqui. É uma briga. Tá de quantos aqui, Doquinha? A partir de 200. A partir de 200. Doquinha ali. Faz 200 conto? É, o Doquinha é sabido, hein, Cidadão? É. Eu espero, né? É. Qual o contato, Doquinha? 9,4,11, 58,27. Doquinha do Porto, Vila de Jó, Lampião. Pode dar. A partir de 200, Doquinha. A partir de 200, doquinha do Porto, Vila de Jó, Lampião.